Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Estamos mais um dia aqui no meu Espaço Verde. Estou mostrando aqui para vocês, às vezes vai estar ventando muito, às vezes vai ter algum barulhinho aí do vento, mas não se preocupem aí, dê um desconto aí, porque nós estamos fazendo esse vídeo que faz parte da minha playlist meu Espaço Verde, que também vai fazer parte de outra playlist aqui do canal que nós estamos abrindo sobre pitaia, porque eu vou fazer aqui um trabalho junto com vocês, desde o plantio a você produzir as mudas e também a pitaia para dar fruto. Então vamos demorar um certo tempo para o conteúdo aqui dessa playlist estar sendo feito, para a gente chegar a fazer a primeira colheita das nossas pitaias aqui no nosso quintal. Vou fazer tanto plantio em vaso quanto também na terra, para a gente ver formas diferentes de plantio. Inclusive quem tem experiência com pitaia, está vendo o vídeo aí, dá a dica aqui para nós, é a primeira vez que eu estou fazendo o plantio, o cultivo também para ter o fruto da pitaia. Bom, aqui onde eu moro tem um pé de pitaia que parte dele escorou no muro, olha aqui, ele escorou inclusive lá em cima, ali é pitaia, está lá quase 6 metros. Vou vir aqui para mostrar para vocês. Olha lá como que ele subiu, o sol está batendo para cá, está nascendo o sol, um pouco escuro, mas dá para vocês terem uma noção aí de como esse pé de pitaia ele escorou e está subindo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele enraizou, dá para ver se vocês verem também ali, ele enraizou e aqui debaixo desse sombrete onde eu fiz um viveiro para plantas, ele também enraizou ali, vocês estão vendo que tem pitaia ali em cima, inclusive vou mostrar aqui no vídeo, vocês devem estar vendo a foto aí, do período onde deu as flores da pitaia, depois as flores murchando e posteriormente as flores fechando e virando os frutos aqui. Vou estar colocando as fotos aí, é rápido, em metade de fevereiro nós estamos agora no início de abril, na metade de fevereiro foi quando saiu essas flores, no esplendor delas, e agora estamos no início de abril, e no início de abril já colhi frutos aqui, inclusive vou mostrar para vocês aqui, vamos lá, deixa eu pegar, opa, está aqui, aqui, frutos de pitaia aqui, temos aqui, olha que legal, olha, que legal, as pitaias aqui. Lembrando que esse mesmo pé de pitaia, lá para novembro, ele também, ele deu pitaia, quer dizer, ele deu duas cargas de pitaia, uma atrás da outra, eu colhi em novembro, e acompanhei meu perfil no Instagram, que é José Thiago de Castro, vocês devem ter visto lá, obviamente, eu também colhendo pitaia naquela época. E daquelas pitaias que eu colhi naquela época, eu acabei fazendo isso aqui, porque geralmente tinha muita pitaia, foi uma dúzia de pitaia, e aí a gente acabou guardando as pitaias, e eu peguei a mais ou menos, essas pitaias tinham uma que já não estava boa para consumo, de tanto tempo que estava aqui, e eu peguei a pitai, eu parti ela, uma pitai como essa aqui, parti ela, peguei com a colher mesmo, colher de cozinha, depois da partida, vim aqui, e joguei as sementes aqui, simplesmente semeei, não deixei secar, nada nesse sentido. E aqui peguei só nesses vasos, que tinha essa terra aqui, preta, que ela é bem soltinha também, com bastante substrato, você pode utilizar também substrato aí, se você tiver, né, se você não tiver uma terra preparada, que você mesmo prepara aí na sua casa, pode comprar um substrato aí em lojas especializadas, e você pode ali, é, sovilhar ali, fazer dessa forma, né, é, sovilhar as sementes, eu peguei, tirei, cortei no meio, tirei a polpa, vim, coloquei uma colher aqui, e outra colher aqui, nesses dois vasinhos, e depois de dez dias, começou a germinar aqui as mudinhas. Nós temos aqui as mudinhas saindo, e temos bastante folículos também aqui, saindo aqui, tá vendo? Ainda tem processo de germinação ainda, numa fase. Então ela vai germinar aí entre dez a quinze dias aí. Lembrando que você tem que deixar no local onde tenha bastante luminosidade, é, não pegue o sol direto, no caso aqui tem um sombrete aqui, ó, que ele tira, né, eu uso aqui pra fazer várias mudazinhas aqui, ó, nesse espaço, é uma espécie de viveiro aqui, e você vai deixar então, eu não tive nenhum cuidado no sentido de deixar secar, separar não. Tirei da polpa, coloquei aqui, joguei ali mais ou menos meio centímetro de terra em cima, né, cobrindo, e depois de dez dias começou a que sair os folículos, daqui entre dez e quinze dias tem a germinação. Eu não vi nenhum trabalho pra você ter as pitaias pro processo de germinação. Lembrando que eu vou fazer mudas, vou repassar isso aqui novamente, então essa aqui vai se tornar também uma playlist, pra mostrar todo o processo pra vocês. Então é bom você se inscrever no canal, compartilhar suas redes sociais, pra eu ver também que o pessoal tá gostando dos vídeos, quem souber e tiver informação aí que puder dar pra gente poder ir pras próximas etapas da pitaias, eu acho interessante, porque eu vou plantar, tanto deixar plantado nessa versão aqui, que foi feita através das mudas, das sementes, eu vou deixar até fazer o plantio tanto em vasos, quanto também no chão, pra gente ver aqui como que é o desenvolvimento através do plantio de sementes. Então isso aqui eu tô mostrando como plantar nesse vídeo. Agora eu peço pra que vocês também me acompanhem aqui, e vou vir pra as pitaias, porque são as estrelas do dia de hoje, é desse pé aqui, aquela ponta lá, que perfucou, perfucou, com quinta, quinta perfucou, não sei se é seu nome, quinta perfucou, existe isso? Não, não se acha que não existe. Vou virar cinco pontas. Deixou uma pontinha lá em cima, ela caiu naturalmente, que é essa pontinha aqui, que vocês estão vendo nesse vaso, aqui temos um vaso de 3,6 litros, então é um galão, também tava com um substrato aqui, e caiu a pontinha no chão, depois ali ela ficou bifurcando, bifurcando, onde tá lá em cima, ali na caixa d'água, que eu mostrei pra vocês. O que eu fiz quando ela caiu? Caiu pro meu lado do terreno, tal, vim aqui e tal, e simplesmente encostei ela há mais ou menos três meses atrás, tá? Eu encostei ela aqui, e ela pegou, olha aí, foi só de encostar, ela pegou, inclusive era só esse pedacinho aqui, e ele bifurcou aqui, abriu essa haste e essa haste, e agora tá crescendo aqui e aqui. Ela tá indo bem, por enquanto também, num galãozinho aqui, de 3,6 litros, ela tá crescendo, eu simplesmente encostei, não tive nenhum outro cuidado. A rega, ela acontece naturalmente pela chuva, ou também quando eu faço a rega aqui, das plantas em geral aqui, nenhum outro cuidado especial, que eu não tive aqui até o momento. Então, conclusão aqui do vídeo, é que eu não vi dificuldade, pra você fazer, tanto no sistema de estaquia, por clonagem, que é esse aqui, pra você fazer mudas de pitaia, nem também no processo de plantio, por sementes. Agora vamos deixar elas crescerem um pouco mais, vamos estudar um pouco mais sobre as pitaias, sobre o processo aqui da pitaia, e vamos aí, posteriormente, fazer uma outra mudinha também aqui pra vaso, e vamos fazer aqui o cultivo, tanto em vaso, quanto no chão de pitaia por estaquia, e pitaia também, pelo processo de mudas, pela semente da pitaia. Então, nós vamos sair, vai ser uma saga, vai demorar um pouquinho, mas você que gosta aí, de ver o desenvolvimento, vai gostar de ver essa saga nossa, que nós vamos abrir. Então, pra você que está acompanhando, é bom você se inscrever no canal, pra você receber notificação aí, quando tiver o conteúdo, e que pra mais pessoas saibam também, da experiência que nós estamos fazendo aqui, dessa jornada que estamos instalando agora aqui, no canal. Peço pra que você curta, compartilhe suas redes sociais, grupos de WhatsApp, pra que mais pessoas possam nos acompanhar, nessa jornada, pra produção de mudas, e a produção de pitaias aí. Pessoal, um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela audiência aqui do canal, e voltamos numa próxima oportunidade. Paz e luz pra todo mundo aí.